Oi gente linda, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje, achadinhos de damsters, sim gente, fui lá na lojinha de artesanato, encontrei coisinhas muito boas e eu vou mostrar pra vocês tudo que eu encontrei, gente linda. Se não é inscrito no meu Instagram, aproveita, quando terminar esse vídeo, corre lá e se inscreve, pra você poder bater um papo melhor comigo, poder me conhecer melhor, saber o que eu faço durante o meu dia a dia, e coisas futuras sempre ocorrerão pelo meu Instagram, então não esquece, se inscreve por lá. E sim, bora ver o que eu achei no damster de hoje, eu sei que vocês gostam de artesanato, então bora lá gente linda. Gente, vamos ver o que tem de bom hoje aqui. Vou pegar aqui já, não vai de polinha, nossa quanta cola quente. Que legal, que coisa grande eu não tenho, mas tudo bem, tá valendo. Ah, não acredito. Eu achei que era lixo e agulha. Muito louco, hein gente. Vou pegar aqui. Nossa, tem muita cola quente. Puxa. Acho que alguém rasgou. Nossa, tem muito lixo hoje. Isso daqui de fora. Muito lixo, olha quanta cola quente. Gente, bastante. Eu não tenho essa coisa de cola quente gordinha, mas dá um jeito. Ai, tem da fininha também. Ai, esse damster tá quente com meus braços. Nossa, tem muito lixo aqui, gente. Gente, eu vou abrir já já. Tem um negócio de cola quente aqui. Nossa, esse damster tá muito quente. Nossa, a temperatura também tá me matando. Minha nossa senhora. Tá muito quente. Então, o que que é isso? Eu vou pegar uma pra sentar em cima. Que mais que tem aqui, gente. Nossa, a galera aproveita e joga lixo aqui sim da Raily. Gente, não vai ter muita coisa. Ai, gente. Aqui as cola quente. Ai, eu preciso pegar todas. Olha isso, boa com a garrinha, gente. Vocês reclamam que eu pego a garrinha, mas eu sou boa com a garrinha. Não vai ter nada, gente. Só isso. Só isso por hoje. Não vai ter nada, gente. Não, não, não. O que é isso daqui? Ai, eu preciso daqui, olha. Preciso pegar aquela ali, gente. Então, vê que lindo que é. Vou pegar esse aqui, ó. O que é lindo que é isso daqui? O que é lindo que é isso daqui? Deixa eu pegar lá no meio. Ah, que lindo que é lindo. Peguei com um passarinho. Tem mais nada, gente? Só lixo Só lixo Eu sei que vocês gostam que eu entro, mas tem muito lixo É um passarinho Tá quebrado, mas eu vou ver se eu arrumo E é só Esse aqui, deixa eu ver Quanto que tá quebrado Puxa, tá inteiro? Ah não, tô quebrado aqui embaixo Ah, mas dá pra usar esses dois E só, gente, ó Eu gosto de fuçar, mas não tem nada Não tem nada Muito lixo É só, gente, bora pro próximo Então vamos lá, gente Ó, já vou puxar minha caixa aqui pro lado Já pra ir mostrando pra vocês Bom, eu achei esse negócio que seria maravilhoso Se ele não tivesse quebrado Dá pra arrumar? Ah, dá pra pôr uma fita, alguma coisa aqui Tampar e usar a caixa pra poder Fazer artesanato Até pra pintar uma casa, alguma coisa Dá pra usar, né? Então eu trouxe porque é bem legal Essas caixinhas aqui, ó Ela tá com furo, mas Dá pra dar uma remendadinha e usar Nem que for pra alguma coisa, né? Isso aqui eu adorei, gente É um assento É pra você sentar Quando você for pra algum lugar Um estádio, alguma coisa Ou até mesmo pra tornar uma cadeira Um pouco mais confortável Eu adorei Porque toda vez que a gente anda de moto Eu fico bem incomodada A gente vai comprar um assento novo e tal Pra mim, né? Mas assim, me machuca muito Então vou ver se eu consigo modelar alguma coisa Pra fazer no assento da moto Enquanto eu não compro o assento novo Bem legal isso aqui Achei uma garrafinha Que eu tô com uma ideia bem legal Vocês sabem que eu acho sempre bastante plantinha Então tô com uma ideia bem legal Com essa garrafinha aqui, ó Então achei bem fofinha Trouxe ela Achei uma casinha de passarinho quebrado Ela tá sem a parte de cima aqui Mas também, como eu já falei Pro verão do ano que vem Eu quero ver se eu reformo Todas essas casinhas de passarinho Que eu encontrei Que eu quero fazer Tipo um mural Alguma coisa assim Para os passarinhos Eu tô com umas ideias aqui Vamos ver se vai dar certo Vocês vão acompanhar tudo Mas eu trouxe a casinha do passarinho E trouxe mais outra casinha de passarinho Que eu encontrei, ó Tá aqui Ela quebrou essa parte aqui do lado Mas tá aqui a casinha A casinha tá inteirinha Ela é toda até detalhada, sabe? Tem as partezinhas de ferrinho Bem bonitinha Janelinha e tal Então Mais uma casinha de passarinho Cola quente, gente Vocês iram me jogando lá dentro Para pegar a cola quente, gente Porque eu uso muito E é muito caro cola quente aqui Eu no Brasil não sei quanto custa Mas aqui pra mim é caro, tá? Um saquinho desse Com cola comprida grande De 24 Vai custar no mínimo 6, 8 dólares No mínimo, tá, gente? Eu acho caro, entendeu? Porque cola quente, entendeu? Mas assim É o preço Então assim Nossa, eu me joguei lá dentro Para pegar E não veio só essa Mas assim, ó Veio bastante da gordinha também Eu não tenho, né? O coisinho de cola quente Da gordinha Mas eu vou guardar Porque eu sempre estou achando Vocês já viram que eu já achei Várias vezes Então vai que uma hora Eu acho do gordinho Aí tá aqui já As colas quentes dele Então Vou guardar ele, né, gente? Achei esse negócio Maravilhoso, gente Eu já achei em outros Dumpster E achei ele de novo Isso aqui é magnético, gente Você coloca o papel Papel gênico Papel toalha O que você quiser Ou até pra pendurar a toalha, gente E aí você coloca ele Na geladeira No micro-ondas No fogão Na onde você quiser E aí você pendura Aqui, ó O papel ele sai Você coloca o que você quer aqui Papel toalha Papel gênico É muito legal Veio dois desses Eu não vou mostrar o outro pra vocês Porque o meu marido já colocou lá na garagem Ele tem um negócio pra colar a ferramenta Todo de metal Pra pôr ferramenta com imã E ele já colocou lá E colocou no papel toalha Pra ele usar se precisar Então super legal isso aqui Super Dez Veio esse negócio Que vocês já viram Meus filhos tinham quando era pequeno E eu não gostava muito, não, gente Ele chama Moonsend Areia da Lua, né? Essa areia Ela vira uma massinha Só que ao mesmo tempo Ela esfarela Que nem uma areia Tava a caixa lá Só que a caixa tava toda rasgada Molhada Porque choveu Então eu trouxe a massinha E trouxe esse, ó Tá aqui escrito Quer ver, ó Kinetic Sand Que é a areia da lua, né? Tá aqui, ó Tem até um pedacinho aqui dentro E tem aquela cheinha ali Então eu trouxe Pras meninas brincar Olha, dá pra montar É um castelinho bonitinho Trouxe pras meninas brincar Não aqui dentro de casa Lá fora, né? Porque aqui dentro Enfim Trouxe esse negócio Que eu achei lindo Demais, demais Eu já achei outros Mas os outros estavam quebrados E esse aqui tava 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 quebrado Que o meu marido Conseguiu consertar Ele custava 20 dólares Ele é tipo Bandeira na frente da casa Você coloca uma bandeirinha Aqui de Feliz Primavera De feriado e tal E você Garra ele no chão E põe a bandeirinha De coração Ai, eu achei lindo Finalmente eu peguei um inteiro Porque eu já peguei Os três quebrados dele E esse aqui, ó Meu marido Conseguiu consertar Achei dois novelinhos de lã Que eu arrumei eles, tá? Eles não estavam bonitinhos Assim, não? Eles estavam todos destruídos A lã toda solta E aí, ó Ele custava quase 6 dólares Na loja, gente Jogaram fora quase 6 dólares E aí eu consegui consertar Consegui arrumar Ficou lindo Ficou arrumadinho Bonitinho Quem sabe o dia eu aprendo A fazer crochê Se não, qualquer dia Eu mando pra vocês Aí eu achei, gente Esse outro aqui Que também Achei esse outro aqui também Que também tá querendo danar, gente Mas ele ainda tá melhorzinho Do que aquele ali, ó É um branco bonito Não tem o preço dele aqui, ó Mas é um branco Um branquinho Novelinho Quando começa a desarrumar Desse jeito aqui, gente Eles jogam fora Se bem que tem umas partes cortadas aqui, ó Não sei o que aconteceu com ele Ixi, cortaram mesmo, ó, gente Ó, dessa parte aqui Era junto e cortaram Mas, enfim É um novelinho, né, gente Vamos guardar ele aí E ver o que fazer Achei dois desse negócio aqui Achei dois desse Que é aquele negócio de fazer planta Aqueles negócio de arrumar planta em vaso Ó, eu achei dois dele Achei bem legal Trouxe, né Porque é bem legal isso aqui Pra colocar plantinha em vaso Até fiz um vídeo de reformadinhas Não sei se vai ser antes ou depois desse vídeo Mas vocês vão ver que eu acabei usando aquilo ali O que eu achei em outro dumpster que eu fiz Eu achei um monte disso aqui também Então eu usei Veio essa pulseirinha aqui, né Essas pedrinhas aqui, ó De fazer pulseirinha Veio uma carreirinha Não sei se tinha mais ou não Mas, enfim Veio uma carreirinha dela Veio este negócio Muitíssimo legal De pôr linha Gente Isso aqui é da hora É da hora Cadê? Deixa eu abrir ele aqui pra vocês verem Olha aqui, gente Ai, cadê? Eu sou melhor Ai, cadê? Não quero quebrar não, gente É assim, né, gente? Ó Aí você bota todas as linhas Põe ele em pézinho Ai, eu achei lindo Achei lindo Não tem tudo de linha ainda Mas como eu tenho a máquina de costura Quem sabe uma hora eu consigo fazer um cantinho Né? E colocar Eu acho que vinha mais uma fileira aqui Mais uma fileira aqui, gente Porque tá parecendo, sabe? Mas, enfim Deve de ter quebrado As duas fileiras eles jogaram no lixo Mas eu adorei Que pra mim Eu não tenho nem tudo de linha Achei ele lindíssimo, lindíssimo Nossa Fantástico Adorei, adorei, adorei Ah, achei esse porta-copo aqui, ó Porta-copo Bem fofinho É... Achei esse cortador, né? Tipo um estilete assim, ó Tá vendo? Aí você aperta aqui Cadê? Você aperta o botão Ele vem pra trás Aí fica seguro, né? Você não se corta E você aperta pra frente E corta Muito, muito legal Pra artesanato Isso aqui é maravilhoso Achei esse negócio, gente Que tá todo melecado aqui do lado Até peguei o papel pra limpar Por quê? Eu achei Vi que tava melecado Falei Ai, vou jogar de volta Aí eu vi que era agulha Cadê? Deixa eu limpar, gente Aí eu vi que era agulha E que tinha, né? Eles jogaram fora Porque perdeu um monte Mas tinha agulha Eu falei, nossa, não Pegar de volta Já tinha jogado fora Peguei de volta Porque agulha é agulha, né, gente? Ô, tipo, a gente que costura, né? Peguei um passarinho Que vocês viram lá Ele tá aqui, ó Com a parte do rabo dele quebrada Tá vendo, gente? Ele trincou aqui, né? Ai, tá todo melado aqui, gente Quebrou, mas ele tá inteirinho A parte da frente Então vamos ver se eu arrumo aqui E faço alguma coisa Uma decoração Se tiver sugestão Já deixa aí nos comentários pra mim Porque aí ele vai pro vídeo De decoradinhos, tá vendo? De reformadinhos Aí aqui ele também Provavelmente ele era agarrado Numa coisinha assim, ó Ficava pendurado, sabe? Eu vou dar um jeito De consertar ele, gente Nem que for pra decorar As casas de passarinho E pôr junto, sabe? Mas vamos ver se eu consigo Achei ele tão bonitinho Eu trouxe ele Mais um mundarel de cola quente aqui Achei um par de brinco Um parzinho de brinco Ele tá sujo aqui Com a areia da lua Aqui, ó A areia da lua molhou E caiu nele Ele tá meio amassado Por isso que eles jogaram fora, tá, gente? Mas eu acho que dá pra desamassar, ó A sujeira dá pra sair Porque é da areia da lua Que grudou nele Mas enfim E a coisa mais linda Que eu achei, gente De todos, assim Destidam Essa é a coisa mais linda Que eu achei Foi isso aqui, ó Tá até com o saquinho, ó, gente Olha isso aqui, gente E o mais legal É que a peça Que tá faltando Tá aqui, ó É só eu pregar de volta, gente Só pregar aqui de volta Olha aqui Olha isso Que lindo Eu fiquei apaixonada, gente Olha cada vasinho lindo Olha isso Muito fofinho Cadê eles? Saem todos? Eu não sei se todos saem Acho que todos saem Mas esse aqui tá meio agarrado Mas enfim, gente Eu... Aqui, ó Todos eles saem Eu achei muito lindo Nossa, a hora que eu vi Eu falei Não, tem que arrancar Esse negócio de lá Custe o que custar Eu achei ele muito lindo Vocês gostaram? Eu achei ele lindo, gente Lindo Lindo, lindo, lindo E veio a coisa, né, gente Que tá sem a tampa Mas dá pra usar ela também, ó Tá aqui Tem umas cola quente aqui ainda Porque eu mostrei pra vocês Mas ainda tem mais aqui dentro Eu vi bastante cola quente Eu achei bastante cola quente mesmo Ó, mais um tantão de cola quente aqui E foi isso, gente linda Este foi o nosso vídeo de hoje Todos os achadinhos desta loja Toda vez que vamos lá Sempre tem coisas legais E sempre que tem Eu pego e trago e mostro pra vocês Porque eu sei que vocês também gostam E é isso, gente linda Se gostou, não esquece de deixar aquele like Se inscrever nesse canal Se você não é inscrito E a gente se vê na próxima, gente linda Beijo